Olá pessoal, tudo bom? Gente, olha o meu estado! Sabe por que isso? Porque eu tava gravando um vídeo pra mostrar pra vocês algo que eu tô fazendo aqui agora, porém o meu telefone ele tocou na hora, eu não tinha colocado do not disturb, aí o meu vídeo simplesmente desapareceu. Enfim, galera, eu tô aqui tentando cortar meu cabelo aqui em casa, eu mesma, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que faz esse corte, tá? Eu vou já, tipo, diretamente a ação e depois eu falo pra vocês, porque na verdade eu falei tudo antes, porém o vídeo ele pifou no meio da gravação. Então, eu vou terminar aqui e depois a gente conversa, tá bom? Galera, então, primeiramente, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o seu cabelo, ó, desembarassem todo o seu cabelo, coloquem ele todo, todo pra frente, todo, todo, todo. Essa parte aqui de trás, galera, da nuca, ela tem que tá reta aqui na frente, pra ele não ficar despontado, tá? Eu vou tentar fazer isso rápido, galera, porque na verdade eu já conversei demais. Eu falei, 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 gente, já tava no final, já na hora de cortar, aí o vídeo caiu, aí eu não tive como mostrar pra vocês. Mas, enfim, não tem problema, a gente faz de novo. E aí, vocês fazem um rabo de égua bem aqui na testa mesmo, no meio da testa, tá? Depois que você fez esse rabo de égua aqui, tá vendo como é que vai ficar, gente? Olha o vassourão. Aqui? Aqui? Ai, 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 ai. Aí você dá mais uma penteada, né? Porque o foco é ter aquele cabelo da nuca aqui na frente, pra não dar diferença no comprimento. E deixar ele bem retinho. Meu cabelo, ele é bastante, gente, ó. Então, eu vou fazendo assim, eu sinto ele bem assim. Como que fala? É, ai, eu não sei explicar. Tipo, bem volumoso. Galera, eu tô querendo cortar esse tanto, mas eu tô com medo. E essas pontas aqui, gente, que ele tá cortando, isso aqui é mais da parte da frente e de cima. Ou seja, eu não tô tirando daqui do meio pra baixo. Eu tô tirando mais do meio aqui pra frente, daquelas, é, daquelas partes, assim, que fica despontado, entendeu? Despontado e ressecado. Então, deixa eu desembarassar. Aqui, ó. Aí eu vou fazer assim, deixar ele bem retinho. Na hora que ele estiver todo retinho. Ai, que medo! Eu nunca fiz isso antes, galera. Ai, gente. By the way, galera. Começo da semana eu tô fazendo minha unha, tá? Ai, ai. E aí? Será que eu corto? Será que tá bom? Acho que tá. Ó. Gente, meu cabelo é muito... Muito... Como que eu falo pra vocês? Muito grosso. Falta mais um pedaço aqui dessa beirada. Agora eu vou tirar um pouco com essa outra mão. Ai. Nossa, gente. Tô com medo. Acho que eu fiz cagada. Ai, meu Deus. Tô nem aí, galera. Tô nem aí. Cabelo cresce. Brincadeira, gente. Eu tô aí, sim. Tô dando uma que eu não tô nem aí, né? Mas tô morrendo de medo. Enfim. Vamos cortar essa última parte aqui. Então, galera, é isso. Pera aí. Pera aí que vocês vão ver. Como é que ficou, gente? Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vou deixar todos vocês verem, tá? Lembrando que essa é a minha primeira vez cortando o meu próprio cabelo. Deixa eu ver. Gente, tá parecendo que tá normal? Acho que sim, né? Tá parecendo até um pincel, ó. Um pincel de fazer maquiagem, olha. Agora vamos passar o pó. Gente! Vamos soltar agora a juba pra ver como é que ficou. Claro que agora vai ficar a juba, tá, gente? Meu cabelo, ele tá seco. Meu cabelo é ondulado. Cabelo ondulado, penteado. Fica que nem uma vassoura de piaça. Vou. Pera aí. Vamos pentear. Que aí dá pra vocês verem. Claro que vai dar pra ver o resultado quando tiver escovado, etc. E tal. Mas assim já dá pra ter uma noção de como foi o corte, tá? Galera, olha só. Não tirou muito no comprimento, tá vendo? O que ele fez foi, na verdade, layers, camadas, tá? Quando a gente fizer os cachos e quando a gente escovar, vai dar pra ver a diferença. Enfim. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei do corte. Por enquanto, como eu disse pra vocês, ele tá seco, penteado. Então não dá pra ver, tipo, muito assim agora. Mas dá pra ver que o corte ficou bacana. O que vocês acharam? Gente, então... Olha... Eu quero terminar esse vídeo porque eu tô louca pra lavar esse cabelo, fazer uma escova, um cacho. Mas, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueçam de se inscrever também no meu canal, tá bom? Beijo no coração, galera. Vocês estão vendo minha cara, né? Primeiro eu tava com medo, mas agora eu tô gostando do resultado. Gostei, acho que deu mais movimento. Ele tá menos, assim, tipo... Entendeu? Ainda tá, porque claro que ele tá seco o penteado. Mas uma vez que eu lavar, que eu fizer os meus cachos e até mesmo só uma escova, vai ficar legal. Vou aproveitar o embalo, que eu já cortei um bocado aqui no meu cabelo. Vou cortar um pedaço aqui da franja também, mas eu prometo que eu vou tirar somente as pontas. Eu vou pegar... E aí